da Paraíba que foi encontrado na madrugada de hoje em uma mata no bairro de Miramar aqui em João Pessoa o corpo da garota Aniele Teixeira de 11 anos. A família e familiares estiveram lá reconhecendo o que era o corpo da menina que estava desaparecida desde a manhã da madrugada de domingo. Ela saiu de um quiosque no bairro da praia de Cabo Branco, lá de Cabo Branco. A delegada e a perita acompanhou esse resgate aí, disseram que são poucas as dúvidas de ser o corpo, infelizmente, da jovem Aniele. Eu quero que você acompanhe comigo agora a partir de agora, um momento, um momento, vai lá. A gente recebeu uma solicitação de que familiares de uma menina que havia desaparecido Cabo Branco no domingo, estaria no interior de uma mata solicitando socorro. Então, viemos ao local, acionamos o corpo de bombeiros, começamos a empreender buscas e, infelizmente, localizamos o corpo. A família solicitou a delegacia, porque a gente estava em diligências ininterruptas para localizar essa criança e fomos solicitados dizendo que nessa mata, aqui nas proximidades da época das pessoas, eles haviam escutado dito de socorro, né? Que é a residência aqui próximo do suspeito, onde o suspeito transitava. A gente veio e fez essa força-tarefa junto com o corpo de bombeiros e a polícia militar para tentar localizar ela, acreditando que íamos encontrar com vida, mas não encontramos agora o corpo, já em estado de decomposição. A vítima estava utilizando uma camiseta que tem uma estampa bem individualizante. É uma vítima que está realmente em avançado estado de decomposição, o que inicialmente torna mais dificultosa a análise externa desse cadáver. Mas a experiência em local de crime já nos dá algumas suspeitas e alguns sinais também que o corpo ainda apresenta, né? Então, há suspeitas, vamos falar assim, de uma violência sexual e uma suspeita de uma morte por asfixia, provavelmente na modalidade esganadura. Tudo isso ainda vai ser estudado no Instituto de Polícia Científica, vai ser feita a necrópsia desse cadáver. A parte interna também vai nos falar muito sobre o que aconteceu e aí sim a gente vai poder confirmar suspeitas ou descartá-las e trazer outra possibilidade. Madrugada de domingo, de domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta. Talvez daí já explica o estado de decomposição do corpo, onde a polícia e o corpo de bombeiros já estavam fazendo a varredura no local. E você vai presenciar agora o maior momento de desgraça de um pai, onde o pai estava lá sem querer acreditar que era a filha. Esse aí era o momento em que o pai estava lá, vendo a filha sendo encontrada, depois de 72 horas de busca, de angústia, do desaparecimento. Olha o trechinho aí, olha o trechinho aí, vai lá, olha aí. Você está vendo neste momento o pai da garota, está em pranto. Meu Deus, que linda, meu Deus, que linda, tão linda, que estuviosa e do gênero. Ai, ai, que bom. Ai, 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 ai. Esse momento aqui foi registrado pelo nosso velhinho paparazzo, tá? Foi registrado um momento de angústia, de dor, de desespero. O extremo da dor, qual é, outro dia estava lendo, qual é a maior dor que um ser humano pode suportar? Eu acredito que essa daqui, sem dúvida alguma, tá? A gente vai falar também daqui a pouquinho aí, ó. A dor é tão grande que pela manhã, ele, 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 ó. Volta aquela imagem lá. Estudos comprovam que quando a dor, ela é insuportável, você não consegue se sustentar em pé e você fica na posição fetal. Como se você retornasse para dentro do ventre da mãe. Para suportar, para suportar aquela dor que... Essa imagem aqui fala muito, viu? Essa imagem aqui. Quantos pais estão me vendo agora aqui, se colocando, se fosse meu filho, meu bebê, minha bebê de 11 anos de idade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Todo dia eu falo aqui, ó. Que Deus te afaste as pedras do teu caminho, para que você, nessas pedras, tá? Você não encontre uma dor dessa, tá? A dor, se você buscar, né? Se você buscar quem está morrendo vítima de queimado em um incêndio, geralmente ela fica nessa posição aí, para se proteger da dor. Isso aí é uma posição fetal, tá? Onde você, onde você fica em... Ó, essa é a maior dor que um ser humano, tá? É de perder a vida de um filho, de uma filha de 11 anos. E essa dor continuou. Isso aqui é o momento de dor. Aí depois veio o momento da ficha cair. Pela manhã cedo, Flavinho Fernandes estava na central de polícia. E esse mesmo pai chegou na central de polícia. E Flavinho vai narrar para você como é que ele chegou lá. Ele chegou com um casal de amigos lá segurando ele. Me dá Flavinho Fernandes hoje pela manhã aqui, ó. Você tá vendo neste momento o pai da garota. Está em prantos aqui na delegacia de homicídios. Não tem condição de falar. A gente já veio aqui, infelizmente. Olha só. Olha que cena triste, lamentável. Ele tá inclusive aqui vindo a conversar com a delegada. Tá em choque. Tá em choque. O casal é amigo dele. Ele soube da notícia hoje pela manhã. Procurou a delegacia. Ele veio com amigos aqui. E a gente nota o homem está aqui tremor. Não consegue falar. Está aqui desesperado. Olha a cena. Que triste, lamentável. Agora tá aqui, olha. O pai chegando amparado por amigos. Está em prantos. Tremendo muito. Muito nervoso. E não é para menos. Nesse momento na chegada na central de polícia. Daqui a pouco você vai ver na sequência que a gente programou pra você aqui. Por que é que o pai está aqui na central de polícia. Porque a mãe tá dopada em casa. Daqui a pouco você vai ver na sequência. Isso aqui eu acredito que é a maior desgraça. A maior tragédia que pode cair dentro de uma família. Você perder uma filha de uma forma tão prematura. Uma filha sonhadora. Quantos pensamentos não devem estar passando na cabeça. Ele coloca a mão na cabeça aqui agora. Quantos pensamentos de recordações emotivas devem estar passando na mente desse pai aqui agora. Perder a vida por conta de um vagabundo. Que eu não posso chamar ele de vagabundo. Que eu tenho que chamar ele de suspeito. Que até então ele não é acusado. Ele é suspeito. Que infelizmente eu não posso colocar a cara dele na televisão. Que até então ele é suspeito. Que eu gostaria... Quase que eu brinque com o meu diretor Júlio César lá na redação. Que eu queria mostrar a cara dele aqui. Porque até então ele é suspeito. Ele não é acusado. São as leis do Brasil. A lei do Brasil é essa. Eu posso mostrar um pai se esvaindo em dor. Me dá a imagem anterior de lá Júlio César. Pega a imagem anterior lá. Ele acocorado de dor. Eu posso mostrar a dor de um pai. Acocorado de dor. Mas eu não posso colocar a cara do que até então suspeito na tela. Porque se não eu sou processado. Eu vou para a mesma cela do suspeito. Essa cena eu posso mostrar diante da justiça. É um pai que é acocorado de dor. Sentindo dor. Pela perda de uma filha de 11 anos de idade. Mocinha que cantava na igreja. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo dela cantando na igreja. Eu posso mostrar a vítima cantando na igreja. Eu posso mostrar o pai acocorado de dor. Mas eu não posso mostrar a cara do suspeito. Eu não posso divulgar a cara. Porque é suspeito. Não é acusado. Eu estou lambendo uma rapadura para um delegado dizer que ele é suspeito. Aí eu posso mostrar aqui. Eu quero só uma fala de um delegado, Júlio. O delegado dizendo que fulano de tal é suspeito. Pronto. Eu boto a cara dele aqui. Eu jogo para o delegado. A gente agora há pouco, nessa imagem de dor aí. A gente... Me dá a imagem seguinte dele chegando na delegacia. Flavinho Fernandes registrou. Ele chegou na delegacia hoje pela manhã porque a mãe estava dopada em casa. A mãe estava sob efeito de medicamento, mesmo assim, educadamente. Ela conversou com Flavinho Fernandes. Flavinho hoje pela manhã com o Ani Gomes. Eu assisti em casa e Flavinho dizia, eu tenho que falar baixo. Porque a avó Daniela não está sabendo ainda. E daí? Vem com amigos aqui e a gente... Eu quero saber de você, como foi receber essa notícia? Eu ainda não estou aceitando, até porque eu estava lá nas buscas, né? Procurando a minha filha dentro da mata, gritando por ela. Eu não... Como foi que você soube que o corpo tinha sido encontrado? Uma amiga da gente ligou para mim, avisando que eu fosse para lá, para próximo do Forrozão. Porque tinha ouvido gritos e parecia que minha filha estava dentro da mata. Foi você que encontrou o corpo ou você procurou, não encontrou e depois foi que foi encontrado? Muita gente procurou o corpo, muita gente ajudou, a polícia, as pessoas. Eu quero até agradecer a solidariedade de todos que ajudaram ali perto, entendeu? E quem encontrou foi o marido dessa amiga minha que ligou para mim. Infelizmente, daqui a pouco chega ele gritando, entendeu? Dizendo que havia achado o corpo da minha filha. Você chegou a ver o corpo? Não, não, não. Você não teve coragem ou porque você não teve... ninguém deixou você ver? Não, eu não tive coragem. Mas quem viu, confirmou que era sua filha? Confirmou, mas eu ainda fiquei, não, acho que não é ela não, será que é ela? Aí ele falou, é sim, ela está despida, sem roupa, não fui ver, eu não quis ver imagem, nem se a menina tivesse ativado alguma foto, eu não queria ver. E agora, qual o sentimento que fica da mãe Sintia, para quem fez isso com a sua filha? Um sentimento de revolta, um sentimento de justiça, uma dor dentro de mim misturada com revolta, entendeu? Por ele fazer isso com a minha filha, porque minha filha não tinha maldade com ninguém, minha filha era uma menina de Deus, sempre foi, ela tem um dono que é Deus. As câmeras de segurança mostram o momento que ela se levanta e sai com um rapaz em uma bicicleta. Você acredita que ela foi atraída por esse rapaz ainda durante a noite e combinaram dela sair durante a madrugada? Não sei se foi combinado, mas que foi atraída, foi convencida, foi, porque na filmagem que eu vi, ele conversa com ela, dela de dentro e ele de fora do quiosque, depois do lado da pilastra, que não dá para ver muita imagem, porque é preta e branca e dificultou um pouco, entendeu? Você tem certeza que quem fez isso foi o Alex? Eu tenho, porque assim que eu vi as imagens, eu o conheci logo, por eu conhecê-lo da orla e saber que há uns tempos atrás ele trabalhava em um dos quiosques de lá, entendeu? E eu já tinha avistado assim por várias vezes. Eu quero fazer duas perguntas, se a senhora não quiser responder, fique à vontade. Se a senhora pudesse voltar atrás, o que a senhora diria a sua filha, se a senhora soubesse disso? O que a senhora diria a Aniel agora? Eu não teria dormido lá e nem teria levado ela para lá. Não tinha ido, não sei lá, eu não tinha ido. Você em algum momento se sente culpada por ter levado ela e depois de vocês terem dormido lá no quiosque, ela ter saído com esse rapaz? Me sinto, me sinto, me sinto, eu falo com Deus, meu Deus, eu não vou me perdoar, meu Deus, por causa que minha filha estava lá comigo, esse homem fez isso. E para finalizar, se você pudesse falar com o Alex agora, cara a cara com ele, já que você acha que você disse que acredita que foi ele que levou sua filha, o que você diria a ele? Eu não sei qual seria a minha reação. Eu acho que eu seria capaz de avançar em cima dele. A revolta é muito grande, eu não sei o que eu seria capaz de fazer, não. Não sei, não. Não sei o que eu faria na hora, não. Eu peço à justiça que localize ele. Deus me perdoe, mas eu não desejo nada de bom para esse monstro, não, porque quem faz isso com a criança faz isso com qualquer outra. E que ele seja capturado, porque se ele fez isso com a minha filha, ele pode ter feito com outras por aí, né, não sei, eu não sei. Ela conversou com o Flavinho hoje pela manhã, ainda em estado de choque, medicada, em estado de choque, educadamente conversou com o Flavinho. E alguns dias atrás, desde a segunda-feira, desde o domingo, na verdade, quando a criança, do sábado para o domingo, para a madrugada, para amanhecer o domingo, ela não estava mais no quiosque, ela já atribuía o que seria a esse, abre aspas, o que seria a esse Alex aí, o desaparecimento da filha dela. A gente tem até um vídeo, tá? A gente vai colocar esse vídeo agora, a gente vai colocar sem som, porque diante da discussão, né, dos dois, pode colocar aqui na tela aqui, ó, pode colocar os dois discutindo aqui, essa imagem aí, na lateral do quiosque, lá em Cabo Branco, isso aí no domingo pela manhã. Amanheceu o domingo, a criança não estava em casa. Aí aconteceu essa discussão, o Fuga Alex chegou lá no local, tá? E eu escutei esse vídeo, eu assisti esse vídeo, e o Alex diz assim, ó, você tá ficando doida? Você tá ficando doida? Aí tem palavrões que a gente não vai, a gente não vai colocar o vídeo com áudio por conta dos palavrões, tá? Então, ó, você tá ficando doida? Aí tem essa discussão, no calor do momento aí, ele diz que não tem nada a ver. Ele diz aqui, ó, que não tem nada a ver com a história. Mas em todo momento a mãe já apontava que era pra ele, apontava ele, dizia que era ele. Ô, Júlio César, me tira uma dúvida aqui, meu caro Júlio César, que tá acompanhando esse caso melhor do que eu. Esse Fuga Alex é o mesmo que aparece na parede, conversando com a jovem de madrugada. A mãe diz que era ele que tava conversando com a criança na madrugada, naquela imagem lá, pega aquela imagem lá, vamos brincar aqui, Cacá, pega aquela imagem lá, da parede, onde tá a criança de um lado e o suspeito do outro. O que, segundo a mãe, seria o Alex conversando com ela, tá? Diante daquelas imagens, a mãe já dizia que era ele o acusado a todo momento, o suspeito aí, ó. De minha filha ter desaparecido. E ele voltou no outro dia, Júlio, o que eu tô questionando é que ele voltou no local do que seria, do local lá. Pega o local lá, da parede lá, pro pessoal entender. A mãe viu o vídeo do circuito, as imagens do quiosque. E daí, então, a mãe atribuía ao Alex, aqui, o que seria o Alex, o suspeito de ter levado a filha dela. Porém, no áudio, eu escutei o áudio, tem muitos palavrões no áudio. E o Alex, ele diz a todo momento, você tá ficando doida? Não, de onde é que você tá tirando isso? Ele até chama ela de nome, fulana. Tá? Tem imagem aí, do circuito? Pega pra mim aí. Tá, pronto, essa imagem aqui, ó. Nessa imagem, esse aqui com o telefone na mão, não é isso, Júlio? Seria o, abre aspas, o suspeito aí, o Alex. Esse aqui, ó. E do lado de lá, do quiosque, do lado de lá, estaria a criança, não é isso, Júlio? Conversando com ela aqui, ó. Nessa imagem aqui, ó. No outro dia, aconteceu essa discussão acalorada. Essa discussão aqui, ó. Isso aí, mais. Agora, 4h27 da madrugada, a imagem registrada. A madrugada do dia 5. Olha aí, dia 5, 4h27 da madrugada aqui, ó. Você vê que o suspeito estaria com o telefone na mão, tá? E no outro lado, estaria a criança lá. Essa discussão acalorada aqui, ó. Você tá vendo aqui, tá? Esse momento aqui é de muita importância, esse momento aqui. Pronto, esse momento aqui do circuito. 4h27 da manhã. Se é que... Eu tô tentando, Júlio, ver pela roupa, tá? Pela roupa, se seria, mas porque tá um pouco escura, né? Talvez o pessoal lá, dando uma trabalhada na imagem. Eu acredito que a polícia vai fazer isso aí, se é que não já o fez. Vai dar uma clareada nessa imagem pra saber se isso aqui é o Alex. O que é que ele tá fazendo aí, 4h27 da manhã? Me diz aí. 4h27 da manhã, pra amanhecer o domingo. Do sapo, domingo da manhã aí. Tá? E tem outras imagens até que a gente já recebeu, já colocou aqui. De um pouco mais à noite. Isso aí é 4h da manhã. De um pouco mais à noite. Da criança, ela sentada comendo no quiosque, né? Tá lá, né, Júlio? Tem uma imagem lá que ela tá sentada no quiosque. Onde ela tá se alimentando. Tem até o cara, o cidadão tava fazendo a música ao vivo lá. E ela tava comendo com a quiosque. Era a irmã também. Tem outra imagem com aquela mesma roupa. Eu tô dizendo isso porque tem outra imagem. Ela lá, lá no fundo, tá a praia lá, que a gente tem aqui também. Ao fundo, ela tá lá na praia. Onde aparece ela, a irmã, com aquela roupa. Aí, a perita, tá? Lá que encontrou o corpo, disse, olha, pronto. Essa imagem aqui, ó. Essa aqui é a imagem de mais tarde. Um pouco mais cedo da noite. Onde a criança estaria se alimentando, jantando. Tá? Tá um momento festivo aí. Tá tendo uma música ao vivo aí. O tecladinho tá tocando. O cara tá cantando aí. E aí, a criança tá aqui, ó. Essa daqui é a roupa. Um pouco mais cedo, ela tá com a mesma roupa à tarde na praia. Com a irmã, justamente com a irmãzinha. Essa imagem aí, ó. Isso aí é a imagem da tarde. Depois do quiosque, à noite, ela se alimentando. E dando uma sequência cronologicamente na linha do tempo aí. A gente vai ter... Isso aí era à noite também, Júlio? Olha aí, outro dia. Isso aí é a imagem dela aí, tá? Aí, à noite, tem a janta. E mais à frente, um pouquinho, tem a imagem do circuito de câmera. Ela tá com a irmã aí. E também com a irmãzinha que tava lá na... Aí, ó. Com a irmãzinha também na praia, tá? A nossa equipe conversou com a delegada. A nossa equipe... Deixa eu ir pra cá aqui, ó. A nossa equipe conversou com a delegada que tá à frente do caso. E ela disse ao nosso Flavio Fernandes que a polícia tá trabalhando pra prender o principal suspeito. O principal suspeito, tá? Deixa eu trazer aqui, ó. Vai lá. O que a senhora pôde constatar lá no local onde o corpo foi encontrado? É um local de difícil acesso, uma região de vegetação, é... Margeada por um paú, como o pessoal chama ali do Rio Jaguaribe, e que o suspeito tinha muita habitualidade naquela área. Ou seja, é alguém que conhece ali. Isso, alguém que conhece sabia que seria difícil tanto encontrar um corpo como ser visualizado no momento da prática do crime. Doutora, como serão conduzidos os trabalhos a partir de agora para investigar e identificar esse criminoso? A gente tem um suspeito, o principal suspeito, que já tá identificado, né? Nós temos diligências em curso pra trazer outros elementos aos autos, identificação e oitiva de algumas testemunhas, colacionar algumas imagens que já estão em curso, né? As solicitações, para que se chegue à conclusão do caso. Há uma informação que um homem identificado como Alex seria a pessoa que teria sumido com a menina Aniele? A polícia já tenta localizar, já conversou com parentes desse Alex? É, Alex no momento é o principal suspeito, é quem a mãe reconhece como sendo a pessoa que leva a criança lá do quiosque do Cabo Branco, na madrugada do dia 5, e até o presente momento ele está em local incerto e não sabido, ele se evadiu desde o confronto que a mãe, ao reconhecê-lo nas imagens, foi fazer com ele, ele se evadiu, né? E familiares dele também, por medo de represálias, também se evadiram da residência. Eita, a gente tá tratando de um caso, você que acompanha com a gente aqui nessa quarta-feira, tá? Dia 8, o caso de uma criança de 11 anos de idade, pré-adolescente, 11 anos de idade, criança, desapareceu, e desde a segunda-feira a gente traz essa informação segunda, ontem terça também feriado, infelizmente hoje, tá? A tragédia maior que foi o corpo dela que foi encontrado, nas primeiras horas da madrugada de hoje, tá? O nosso verinho paparazzo, deixa eu parabenizar ele pelo trabalho, ele tava atuando durante a madrugada, a gente tem as imagens que são exclusivas lá do local, atendendo o local crime, essa cena aqui que a gente tá registrando aqui pra você, as últimas imagens, aí ó, isso aqui é a imagem do nosso verinho paparazzo durante a madrugada, a gente tá fazendo uma linha de tempo com você, onde a gente, o verinho, teve lá, infelizmente, com exclusividade, a gente trazendo esse caso aqui, eu confesso a você aqui, lembra do caso Patrícia? O caso Patrícia Roberta, lá de Caruaru, que veio pra cá, que foi morta e o corpo foi encontrado, ali no Valentino de Figueiredo, ali na região de Graman, próximo a um condomínio lá, eu jurava a você que eu tinha certeza que eu não iria registrar outra atrocidade, eu imaginava que eu não iria colocar e registrar outra atrocidade com requintes de tanta crueldade aqui no programa, pelo menos esse ano, eu imaginava que não, tá? Era outra cena, esse aqui é o local do crime, onde o corpo foi encontrado, e deixa eu trazer aqui a imagem aqui, que eu tô linkando um caso com o outro, a dor dos pais. Agora há pouco o Flavinho conversava com uma mãe, né, morrendo de dor, dentro de casa, dopada, sem cair a ficha ainda, e um pai, ó, isso aqui é a mãe, que a gente conversou com ela hoje, eu tô lembrando do pai e da mãe da Roberta lá de Caruaru. A imagem do pai aqui, me dá essa imagem do pai aqui, que ele no local recebendo a informação que era a filha que tava lá, que foi pra reconhecer o que seria a filha, que já estava em estado de decomposição, ou seja, o crime aconteceu na madrugada, ainda amanhecendo o domingo, tá? Essa imagem desse pai que você tá vendo aqui, em posição fetal de dor, se esvaindo em dor. Eu atribuo também, eu linko com aquela imagem daquele pai, aquele casal que saía pra Caruaru levando o corpo da filha, tá? Uma cena triste que a gente registra mais uma vez aqui na Paraíba. Ó, e a casa da mãe do suspeito, a casa do Alex, tá? É, que fica ali no bairro de Miramar, fica lá em Miramar, ela foi destruída hoje, tá? População teve lá, ficou revoltada depois do descobrimento do corpo que foi encontrado, tá? Flavinho, ó, isso aí é a imagem da casa da mãe do suspeito, tá? Cadê Flavinho, cadê Flavinho com essa informação aqui, ó? Como é que ficou a casa da mãe do suspeito? Vai lá. A nossa equipe veio até a residência da mãe do principal suspeito de ter matado, Aniele Teixeira, de 11 anos. Essa casa fica aqui na comunidade conhecida como Paú, que fica entre a Epitácio Pessoa e a Avenida Rui Carneiro. Ontem, logo após a notícia de que o corpo de Aniele foi encontrado chegar aqui na comunidade, a população se revoltou. Informação que algumas pessoas estiveram aqui e acabaram invadindo a casa da mãe do Alex e quebrando tudo. Ela já tinha saído de casa, pois temia que isso acontecesse. E aqui a gente nota pelas janelas que a casa está toda quebrada, toda destruída por dentro. Todos os móveis foram danificados. Aqui está a cama, que foi usada para proteger aqui a janela, as luzes ainda estão acesas. A mãe do Alex foi embora. Ela, segundo informações colhidas aqui no local, trabalhava alugando mesas, cadeiras, guarda-sóis, aqui na orla de João Pessoa. O filho não morava com ela, a informação que nós colhemos aqui. Ele visitava, frequentava aqui de vez em quando, mas não moraria com ela. Mas nós estivemos lá no bairro São José e lá disseram que ele também não morava. Que lá ele apenas frequentava, bebia com amigos, mas não seria morador do bairro São José. A casa está aqui, portanto, toda revirada. A mãe do Alex, temendo o pior, foi embora antes da notícia da morte de Aniele. E alguns revoltosos estiveram aqui, a informação que ela não tem nada a ver com a história, a mãe do Alex. Mas aí, infelizmente, diante da repercussão do caso, estiveram aqui e acabaram destruindo a casa. Está tudo quebrado por dentro, tudo revirado. E a revolta aqui é total, tanto aqui na comunidade do Pau, quanto lá no bairro São José. E as pessoas estão revoltadas com o desfecho trágico dessa história que acabou ceifando a vida de um anjo. A pequena Aniele Teixeira, de 11 anos de idade. Eita, obrigado, Flavinho, com essa informação aqui. Pelo menos o que eu penso aqui é que a mãe, a casa da mãe do suspeito, tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história, tá? Infelizmente, alguns pais pagam pela atitude, se é que foi ele mesmo, que eu tenho que chamar de suspeito, né? O que eu não entendo é porque ele está desaparecido até agora. Se apresenta na frente do delegado, procura lá a defensoria pública, procura o delegado, se apresenta. Até porque, pelo calor do momento das coisas como vão aí, eu vou falar para ele que é melhor que ele se apresente para o Estado guardar a segurança dele. para o Estado garantir a segurança dele, tá? Porque ele está correndo mais risco, fora de quem lá dentro, de posse do Estado, dentro do presídio. Hoje pela manhã, a gente está tratando desse assunto aqui, ó, esse que é o momento acalorado aqui, da madrugada. Agora sim, o suspeito, Júlio, eu escutei esse vídeo aqui. A todo momento o suspeito, ele disse que não era ele. Que ele não tinha envolvimento. Ele até disse, fulana, que ele reconhece a mãe, ele chama ela de nome. Fulana, você está ficando doida? Aí ele bata assim, você está vendo aqui, você está ficando doida, você acha que eu ia fazer isso? Pelo menos nesse vídeo aqui, deu para interpretar, nesse momento aqui, ó. Deu para interpretar. Aí eu lhe pergunto, Júlio, ela foi morta por asfixia, pelo menos a perícia é quem vai dizer, mas já aponta isso e foi violentada sexualmente, tá? Teria sido só um autor do crime? Seria só um autor do crime? Eu acho que algumas coisas ainda vão passar, muita água vai rolar ainda embaixo dessa ponte aí. Por falar em rolar embaixo da ponte, Flavio Fernandes hoje pela manhã voltou ao local do crime, onde foi encontrado o crime e a gente vai ver, aliás, desculpa, onde foi encontrado o corpo para a gente identificar já nas imagens, já no sol da manhã para a gente ver como era o local. Vai lá. Foi justamente aqui neste local de difícil acesso que o corpo da pequena Aniele Teixeira, de 11 anos, foi encontrado após três dias de longas buscas. O local fica aqui às margens do rio Jaguaribe, uma área de vásia e como a mãe nos relatou hoje pela manhã, o corpo estava metade dentro da água e metade fora. Como disse a delegada Luísa Corrêa Lima, quem matou o Aniele e deixou o corpo aqui conhece muito bem essa área. Notem que nós estamos dentro de uma mata, às margens do rio Jaguaribe. Aqui ainda a gente encontra luvas usadas pela perícia. E aqui está o rio Jaguaribe, bairro de Miramar. Um local esquisito, mas que não impediu que algumas pessoas ouvirem gritos partindo aqui deste local, foi justamente isso que levou as pessoas que trabalharam nessas buscas durante todo o domingo, na segunda e a terça, a encontrar o corpo aqui. O pessoal procurou, vasculhou tudo isso. A mãe, inclusive, participou das buscas. Só que ninguém imaginava, quando você mostra aqui, como mostra o nosso cinegrafista Valfredo Galdêncio, você não imagina que vai ter um corpo ali naquele barranco. E aí, diante das informações de que gritos foram movidos aqui, nessa área, uma das pessoas que faziam as buscas, chegou aqui e ali se deparou com a cena. O corpo de Aniele. Com a cabeça praticamente dentro da água e as pernas para o lado de fora. Ela ainda estava com a blusa e a parte de cima do biquíni, utilizado no sábado, aquele sábado de alegria para a família. Quando Aniele, com a mãe e a irmãzinha de cinco anos, passou o dia na praia. Só que à noite, a mãe decidiu ficar no quiosque. Foi aí que a tragédia aconteceu. Vamos seguir aqui, Valfredo Galdêncio? Aniele foi flagrada por câmeras de segurança, deixando o local onde dormia com a mãe e a irmã. E partiu com o homem em uma bicicleta. Ela ainda chamou a irmãzinha de cinco anos de idade, que não quis ir. E depois que ela saiu, avisou a mãe. Só que quando procuraram, já foi tarde demais. Aniele já tinha desaparecido. Começaram então as buscas durante todo o domingo. A segunda, na terça à noite, foi que o corpo foi encontrado aqui neste local. E a gente vai seguindo por aqui, para vocês terem a ideia de como esse local é esquisito e de difícil acesso. Como disse a delegada, só quem tem acesso a esse local é quem, de fato, conhece essa área. O corpo foi encontrado com marcas de violência sexual e de esganadura. De acordo com informações ainda da polícia, Aniele pode ter sido morta há cerca de três dias, já que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. E aqui, vocês podem ver que é mangue de um lado e mangue de outro. Valfredo, mostra aqui. Eu vou entrar. Eu vou entrar aqui para vocês verem. Vem aqui, Valfredo. Mostra aqui. Isso aqui é lama, gente. Eu vou entrar aqui. Aqui é lama. Meu pé já está afundando. Mostra aqui, Valfredo. Meu pé está afundando. Muita lama. Desse lado. Do outro também. Ou seja, não é qualquer pessoa que tem acesso a esse local. A informação é que o principal suspeito, identificado como Alex, seria morador do bairro São José. E foi justamente na casa dele que a polícia, ou melhor, os moradores, encontraram peças de roupas que seriam do Alex, inclusive, teriam sido utilizadas por ele, em um vídeo em que ele aparece discutindo com a família da pequena Aniele. Sendo o Alex do bairro São José, reforça a tese de que só quem vem para este local é quem conhece a área. O bairro São José está aqui próximo. Nós estamos bem próximos aqui do bairro São José. Na verdade, fica aqui ao meu lado, direito, nessa posição em que eu estou. E aqui, olha, é uma via que liga a Avenida Epitácio Pessoa à Avenida Beira Rio. Que pouco movimento durante o dia. Agora imagina isso aqui durante a noite. Local totalmente esquisito. Local ermo. Local sem movimento algum. Foi justamente esse local escolhido pelo assassino Daniele, para tirar a vida dela. Notem a estrada de acesso. E nós percorremos com muita coragem, por sinal, parabenizar o cinegrafista Valfredo Galdense, que não hesitou em entrar aqui comigo. E a nossa equipe ter acesso a esse local. A gente está aqui sem equipe da polícia. Apenas com a coragem de levar a boa informação para você. Informação correta e concreta. Portanto, foi esse o cenário da tragédia. Uma tragédia que ficará marcada na história da família de... Na vida da família, né? E a Aniele. E na história da nossa capital. Uma criança de apenas 11 anos de idade. E segundo a perícia, pode ter sido estuprada e assassinada por meio de esganadura. As imagens são fortes, a gente teve acesso às imagens, mas não dá para mostrar. Se você não tiver bom coração, você passa mal. Bom coração que eu digo, se você não tiver um coração saudável, se você não tiver nervos de aço, você não vê essas imagens. Infelizmente, é o nosso papel ver, analisar cada caso e passar para você o que a gente pode. Nem tudo, infelizmente, a gente pode passar. Fica imagens aí, deste local macabro, palco desta tragédia. Obrigado, Flavinho, aí, tá? Você está vendo essa cena aqui, essa imagem aqui, tá? É o momento do corpo que foi encontrado. Verinho, paparazzo, registrou para a gente. Eu só queria chamar para a atenção uma coisa. Nesse local onde o corpo foi encontrado, do quiosque, do local do quiosque, onde a criança estava, até esse local aqui, sai do quiosque, muito provavelmente subiram a Avenida Epitácio Pessoa. Tem um supermercado grandão lá, aí daí, dobra. Dobrou no supermercado, dá acesso a isso aqui. Porque de um lado de lá da Epitácio é o bairro São José, do lado de cá é Miramar. Corta pelo rio Jaguaribe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você sai do quiosque na Avenida Cabo Branco, ali no bairro de Cabo Branco, para chegar nesse local aqui, as câmeras da CEMOB podem pesquisar na madrugada. Escuta o que eu estou dizendo aí. A polícia vai pegar as imagens das câmeras da CEMOB. Pega a imagem da câmera da CEMOB, Avenida Epitácio Pessoa. Pega lá, saindo do quiosque, faz uma linha de tempo, pela hora, por aquele horário lá, que a jovem estava conversando com o suspeito. Daí, então, vai seguindo pelas câmeras da CEMOB. Opsinal ali da esquina, ali, você até a esquina, estou imaginando até a esquina qual. Que antecede o local onde foi encontrado o corpo aí, que vira. Tem o supermercado grandão, tem o supermercado grandão, aí entra ali. Ali é o pão de açúcar, dobrou do pão de açúcar ali de lado, vai sair aqui, ó. Ó, tá. Tá. A gente tem uma imagem, o motivo do pai, o motivo do pai estava se esvaindo em dor, gritando que era uma boa menina. Eu falei agora há pouco de laços de memória, né? Fragmentos de memória que deveria estar na cena na cabeça do pai. Eu acho que essa imagem, uma dessas imagens estaria aí. Ela cantando à noite na igreja, louvando na igreja. Essa imagem está nas redes sociais, de várias imagens que estão circulando agora. Me dá um trechinho dela cantando. Vamos escutar ela cantando na igreja aí, ó. E aí, assim, eu te faleci. Só que tem raiz, suporta, nunca suportei. Só que tem raiz, a vida é chorar, eu chorei. Você está vendo a imagem aí, né? A Aniela em vida, cantando na igreja, com o microfone, fazendo parte, deve ser um coral, alguma coisa assim, louvando, cantando algum salmo aí. Essa música é bem conhecida até. A gente está trazendo aqui, nessa linha de tempo, a gente falava agora há pouco que a casa da mãe do acusado, a casa do suspeito, a casa da mãe do suspeito, ela foi invadida, tá? Me dá a imagem da casa da mãe do suspeito aqui? Eu estou ao vivo, preste atenção, eu estou ao vivo agora via telefone, com a mãe do que seria o suspeito. Ela que não tem nada a ver com a história. A casa dela foi invadida hoje pela manhã e eu falava agora há pouco aqui. Ela não tem nada a ver, até porque ele seria suspeito. Eu estou na linha com a dona Marinês aqui agora. Dona Marinês, você me ouve? Dona Marinês, você me ouve? Isso, eu não me ouvindo. Dona Marinês, eu falava agora há pouco aqui que a casa da senhora foi invadida. O filho da senhora é o principal suspeito de ter cometido esse crime. E, assim, dizem que invadiram a casa da senhora porque a senhora teria acobertado, teria acobertado a presença dele por lá. Onde está o filho da senhora nesse exato momento, dona Marinês? Não, meu filho, olha, eu não encobro safadeja, não. Porque se eu soubesse que eu tinha botado um demônio no mundo, quem teria matado isso era eu. Dona Marinês, o filho da senhora, a senhora, ninguém melhor para conhecer o filho do que a mãe, tá? Vendo essas cenas, a senhora me vê pela TV agora? Não, onde eu estou não tem TV, não. Está no telefone, está no telefone, né? Diante de todas as imagens que foram colocadas, né, na mídia, na rede social. A senhora acredita, a senhora acredita que o filho da senhora teria capacidade de cometer uma atrocidade dessa? Antes eu não sabia, não, não tinha certeza, não. Mas agora eu tenho. A senhora não está mais em casa porque está preservando a parte física da senhora, a integridade física, até porque muita gente... Não, porque eu acho que eu ia ser morta igual ou pior do que o que ele fez com a menina. Agora há pouco, Dona Marinês, eu acredito que agora há pouco eu mostrei a imagem de uma mãe destroçada, dopada, que perdeu a figura da filha. O que a senhora diria para essa outra mãe que também está sentindo uma dor? Eu já conversei com ela, eu já conversei com ela, se ele, se, quando ela veio a minha primeira vez, ela veio conversar comigo, uma coisa, eu disse a ela, se ele for culpado, espero que ele fale pelo que ele fez. A senhora já teve esse contato com ele, a senhora falou isso para ela, né? Ela esteve em contato comigo justamente no domingo, no vasco em um domingo, não sei se foi dia, eu acho que era de uma parte da tarde. Dona Marinês, e o que a senhora diria para o Alex agora? Porque ele deve estar vendo a gente aqui agora. O que era que eu dizia a ele? Pelo que eu passei, o que essa mãe está passando e o que eu passei ontem de morrer, por conta que eu não tenho nada a ver com a vida dele, que ele não morava comigo não, e todo mundo viu isso, ela viu, entrou na minha casa, ela viu, não tinha nem vestígio dele. Eu não tenho pra que esconder isso a fazer de ninguém não. O que eu posso dizer a ele, se a cabeça dele está em prêmio, se está em prêmio, está muito pouco o prêmio para a cabeça dele. Eita, difícil, tá? Queria dizer para a senhora que, vou repetir o que eu disse agora há pouco, a casa da senhora até foi invadida, que a senhora não tem nada a ver com a história, a senhora, até porque pelo que me passaram... Eu não, porque ele não morava comigo não. Até pelo que me passaram, a senhora é uma batalhadora, a senhora que batalha todos os dias para viver, briga todos os dias para viver, o trabalho da senhora, já mandaram para mim, né? O trabalho da senhora, o quanto é dificultoso, e a senhora está lá brigando, batalhando para viver, e a senhora teve a casa da senhora destruída, e não tem nada a ver com a história. E que ele se apresente, né, dona Marinês? Ou ele se apresente vivo ou morto. E se eu souber onde ele está, quem mais entrega sou eu. É do jeito que ele fez com essa menina, ele pode fazer até com qualquer uma, com o ser humano. Dona Marinês, me queria agradecer por participar com a gente aqui, tá certo? É uma atrocidade, é uma atrocidade onde duas famílias, né, na verdade, sofrem. A senhora, né, porque está sofrendo, porque é atribuído uma situação que não tem nada a ver, a outra família que perdeu. Agora, se eu fazer uma pergunta à senhora, a senhora já percebeu algum momento de violência dele? Ele, como era ele? Fala pra gente, assim, como era o jeito dele. Não, olha, quando ele usava as drogas dele, ele já chegou a agredir meu marido, ameaçar de morte, certo? Ele já me empurrou, certo? Já, só não sei tentar me matar, mas ele já me empurrou, já dividiu meu marido, já ameaçou meu marido, que ia matar meu marido. Então, eu não admito isso, não. Dona Marinês, a senhora, agora há pouco, eu perguntei à senhora se a senhora, como mãe, imaginava que se ele teria a capacidade de cometer uma atrocidade dessa ou não, a senhora disse que sim, tá? E, diante dessa atrocidade, dessa capacidade, a senhora diz agora que ele tem a capacidade, pelo que eu escutei aqui, ele teria a capacidade de cometer também com outra adolescente, com outra criança também? Com certeza. Porque quem fala uma vez, fala um cinto. A senhora chegou a ver alguma roupa que ele estivesse usando, manchada de sangue, qual foi o último contato da senhora com ele, Dona Marinês? Na sexta-feira. O último contato da senhora foi na sexta-feira com ele? Foi. Qual era a roupa que ele estava na sexta-feira? A senhora lembra? Não, eu não me lembro, não. Eu sei que ele chegou lá dizendo que ele estava trabalhando, né, quer dizer, dizem que eu também não sei, não, que ele não morava comigo, não. Ele chegou dizendo que o patrão dele tinha dado a sexta-feira para na quarta-feira a gente trabalhar. E ele também, só foi uma coisa de minuto, não foi hora, não, foi negócio de minuto. A casa da senhora... Ele perguntou a mim quem era ele. Eu fui, falei com ela, perguntei quem era o Alex, que ela estava procurando, e perguntei se eu mostrasse uma foto. Ela... Ela já vai... Eu como não tenho foto dele, que eu não tenho foto dele. Certo. Então, o rapazinho que estava perto tinha uma foto dele, mas só que não quis mostrar completamente. Aí foi quando ela disse, não, ele está aqui mesmo. Aí, eu disse, ele trabalha lá embaixo. Eu fui com ela, para você ver quanto eu estou em um centro. Eu fui com ela, até ele. Quando chegou lá, que eu vi a frieza dele, e dele chegar a dizer, ou se você é doida... Ela, perguntei a ela, que ela me quer mentir, você é doida, e eu sei o que é da tua filha. O que ele respondeu para ela foi isso. Ah, justamente. Aquele vídeo... Eu não fiz mais contato com ele. Aquele vídeo, daquela discussão entre a mãe da vítima e ele, a senhora estava lá naquele momento, era isso? Estava presente, estava sim. A senhora estava nesse momento aqui, com eles lá. Aí, ele até dizia... Estava, estava porque eu acompanhei ela. Aí, ele dizia, ele batia nos peitos, ó, você está doida, imaginar que eu ia fazer uma coisa dessa. Ou seja, ele estava... Ele estava sendo muito frio, é isso a senhora está dizendo? Ele é... Eu tenho para mim, que eu não tenho... Eu não tenho um filho, eu tive um animal. Frio e calculista. Ô, dona Marinês, e a senhora conhecia, né, na verdade, os itinerários, as amizades, por onde ele andava. Não. Por onde, não? Por onde ele será que ele está agora? Eu não me misturo com esses pessoal não, meu filho. Não, eu sei disso, eu sei disso. Eu mesmo do meu trabalho. Tá, tá. E meu marido. Me escute, me escute. Acho que a senhora me entendeu mal. Não estou dizendo com a senhora. Eu estou dizendo assim, por onde será que o Alex deve estar? Para que lado? Eu não sei dizer não, mas o filho, olha, se quiser me matar, vocês me matem, mas eu não sei onde é que... Não, não. E se eu souber, eu entrego. Eu entrego até o Papa. Tá bom, dona Marinês, eu queria agradecer aqui, a gente está ao vivo agora, com a mãe, na verdade, com a mãe do suspeito, e a gente entende que a senhora não tem nada a ver com a história, tá? A senhora mesmo diz aqui que não atribui nenhuma atitude tomada por ele para a senhora. Eu queria agradecer e é isso mesmo. Quem na verdade erra deve cumprir, deve arcar com suas consequências, né? Eu queria só mais uma vez, a senhora me disse agora há pouco aqui que já conversou com a mãe da vítima, com a mãe da menina, da Aniele. Já ela esteve lá domingo e esteve ontem na minha casa, agora de madrugada, quando arrombaram a minha casa. E a senhora me disse que já conversou com ela e disse algumas palavras para ela. Eu queria, se possível, se a senhora pudesse repetir para a gente aqui, que a gente não estava no momento que as senhoras conversaram, o que é que a senhora disse a ela? A primeira vez que eu conversei com ela, eu disse a ela, se você tiver a certeza, pulse no vídeo, se tiver a certeza que foi ele, ele tem que pagar pelo que deve. Foi isso que eu respondi para ela. Eu não apuni ele. Eu disse assim, se ele for culpado, ele tem que pagar por isso que ele fez, pelo erro que ele fez, porque ele tem duas filhas lindas, maravilhosas, da mesma idade que ela tem. Isso. Dona, eu estou triste aqui nessa situação, nem ver a senhora numa situação dessa, viu, dona Marinês. Queria te agradecer aqui, tá? Mas, queria te agradecer por a gente aqui, a senhora que é mãe, e deve ser a maior tristeza do mundo, você, como mãe, dizer que as palavras que a senhora trouxe para cá, é para o Alex, que agora está foragido aí. Queria te agradecer aqui, muito agradecer pelo respeito. E te achar ele primeiro de que eu pode fazer o que bem quiser. E de mim, ele deixou de ser meu filho há muito tempo. Obrigado, dona Marinês. Deixa eu te agradecer aqui, agradecer a dona Marinês aqui, agradecer a nossa produção pelo empenho, pelo trabalho para fazer isso aqui. você colocou, são cenas fortes, é ao vivo aqui agora. Agora há pouco, a gente conversando com a mãe do suspeito. E ela dizia que estava nesse momento aqui, Júlio, ela disse que estava nesse exato momento aqui, que ela presenciou isso aí tudo. Agora, diante de tudo que a mãe disse aqui, viu? Alex, encontro delegado e se apresenta, viu? Deixa eu ir ao vivo com Flavinho Fernandes, tem novidado sobre o caso, para a gente ir dando sequência e no caso aqui, Flavinho Fernandes, agora a previsão do corpo ser liberado, Flavinho. Flavinho, acho que você estava acompanhando nosso diálogo aqui agora, muito forte, né Flavinho? Boa tarde para tu, viu? É verdade, Erley, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Antes de entrar nesse tema, inclusive, eu queria parabenizar aqui o nosso querido Verinho Paparazzo, porque nós somos a única emissora a instalar no local onde o corpo foi encontrado ainda durante a madrugada, graças a Verinho, que faz um trabalho excelente e nos auxilia muito nesse sentido. A ele, nosso abraço, ele está nos acompanhando agora, dizer que eu estive tanto lá na casa da Aniele, como você acompanhou, estive lá na casa da mãe do suspeito e também no bairro São José, local que ele frequentava frequentemente, sempre estava por lá bebendo com amigos. E o que eu ouvi da população, nos três locais, é que o povo está revoltado, a população está revoltada com essa situação e como você disse, é melhor que ele se entregue, caso contrário, se a população encontrar, é capaz de fazer justiça com as próprias mãos. O sentimento é de muita revolta. O corpo não vai ser liberado hoje, porque como eu estava em avançado estado de decomposição, teve que ser refrigerado e só amanhã, após as dez horas da manhã, é que vai passar por exames. Um exame que é necessário, é indispensável para que o corpo seja liberado, que é o exame da papiloscopia. Quando toda pessoa tira um documento de identidade, Erli, coloca lá as impressões digitais. Essas digitais, elas são armazenadas em um banco de dados. E quando há um caso como esse, para que o corpo possa ser liberado, tem que haver o confronto das digitais, do cadáver com as digitais que se encontram em um banco de dados. Para falar sobre isso, vem para mim, Valfredo Galdêncio, a gente vai falar com Clébio Gomes. Ele é papiloscopista, é o responsável justamente por esse trabalho. É ele, inclusive, que vai periciar o corpo, vai colher as digitais da pequena Aniele. Só após esse trabalho é que o corpo será liberado, não é isso, Clébio? É. Nós fomos solicitados através da delegada para fazer esse exame, que se chama o exame necropapiloscópico. Nós vamos fazer isso amanhã, até porque hoje é prático se fazer, botar o corpo quando chegar no estado avançado de decomposição, ele ficar refrigerado nas geladeiras do IPC e logo em seguida, no dia seguinte, se faz a necrópsia e depois a necopapiloscopia, que é onde a gente vai estabelecer a identidade dela através das papilas dérmicas. Você já teve acesso ao corpo hoje, Clébio? Não, eu não tive acesso ainda, até porque é desnecessário, porque se eu fosse, eu não poderia manusear nada, mas já ficou certo, já fui solicitado e amanhã, pela manhã, eu vou fazer esse levantamento das impressões dela e estabelecer a identidade da garota. E só assim liberar o corpo? E logo em seguida liberar o corpo, de imediato, para a família. Clébio, obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, indispensável. Estamos à disposição, sempre que precisar, estamos às ordens. Tá aí, portanto, Clébio Gomes conversou com a gente, amanhã, então, é a previsão para a liberação do corpo da pequena Aniele, viu, Erli? É um caso que tem chocado, a gente está aqui na central de polícia, lá na recepção, a gente acompanhava o programa com o pessoal que está aguardando aqui para ser atendido e todo mundo chocado, inclusive os próprios agentes chegando e saindo, param de frente à TV, todo mundo assistindo à TV Tambaú e perplexo com essa história, viu? Eu volto contigo. Obrigado, Flavinho, agradeço aí o trabalho da perícia aí, que agora vai trabalhar. Como disse aí, o perito aí, o corpo tem que ser refrigerado, tem que congelar, na verdade, vai para um local específico, para daí, então, começar o trabalho de perícia. Aí daí, então, você já começa a dizer, você já começa a se questionar, mas Erli, é mais sofrimento para essa família para fazer o sepultamento, mas tem que ser, tem que acontecer a perícia, tá? E deixa eu ir aqui rapidinho, nessas imagens aqui, agradecendo o Verinho Paparazzi que madrugou nesse caso, tá? Se emocionou nesse caso, que trouxe essas informações, infelizmente, com essa tragédia, com essas imagens 12h29, não é o jeito que eu queria ir para o intervalo rapidinho, tá? Eu vou com essas imagens aí, com essa cena, para o intervalo rapidinho, segura aí, quando eu voltar, ô Júlio, vou ver se eu consigo fazer um negócio aqui que eu estou pensando aqui para eu mostrar tudo, já já, me dá a imagem aí, segura aí, volta já. E aí